Música Moro aqui na Zona Norais, no Rádio Clube, desde meus dois anos de idade, eu tenho 45 anos. Na parte do dique aqui, eu me lembro muito bem, eu fui criança aqui, nós tínhamos aqui textos, nós tínhamos robalo, tainha, camarão, siri, caranguejo, hamburê, nós tínhamos vários que hoje não existem mais. Por conhecer bem essa área e coincidência, eu acabei me tornando encarregado de limpeza. É fundamental que esses trechos tenham a manutenção frequente, porque senão afeta a questão da enchente na Zona Noroeste. Já é complicado por causa do nível do mar e se essas sujeiras que são descartadas de uma forma irregular nessas regiões não for periodicamente retirada, se agrava muito, muito a questão da enchente. E é por isso que essa equipe foi criada. Música A gente tira um acúmulo muito grande de garrafas PET, sacolas de lixo, saco de lixo, móveis, madeiras. Se não houvesse esse trabalho, ia ficar muito complicado. O principal desafio é fazer com que nós não pecamos o controle desse descarte irregular de lixo nessas áreas, porque senão depois se torna irreversível. Música Todas as pessoas que trabalham conosco, todas, são da comunidade. E todos são conscientizados quando entram no primeiro dia de trabalho conosco. Embora seja um trabalho extremamente insalubre, todos trabalham com prazer, porque sabem a importância do serviço que a gente está executando, né, e são orientados a entender verdadeiramente a importância disso. Todos trabalham realmente com grande satisfação, porque a gente também vê o resultado. Música Música Música